Amigos da Rádio Imortal 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 trabalho sempre em conjunto com a Rádio ABC, o 103.3 no FM e também lá no aplicativo no radios.net Pessoal, o ataque do Grêmio com o Vina vai fazer a diferença. Em relação ao time da quinta-feira contra o Juventude Gabriel Silva, novidade aliás em primeira mão a Rádio Mortal trouxe a ausência do Ferreira um dia antes dos relacionados do Grêmio serem divulgados e com isso o Gabriel Silva vai ganhar a oportunidade do técnico Renato. Justiça seja feita, né pessoal? O Grêmio já está classificado para a próxima fase e é o teste que o Renato vai fazendo com o tricolor para principalmente as competições nacionais. Pessoal, vocês que gostam do meu trabalho, gostam do nosso trabalho na Rádio Mortal, se inscreva compartilhe vamos chegar a 20 mil inscritos, esse é o objetivo aí do mês, 20 mil inscritos peço a ajuda de vocês afinal de contas, torcedor e gremistas tem que se unir e chegando aos 20 mil eu vou aí dar um presente para vocês, vocês vão gostar é um presente bom, hein? Fiquem atentos, beleza? Até o próximo vídeo, até a próxima transmissão, até o próximo Meia Cancha, até a próxima hora você que está assistindo aí, beijo no coração de vocês e dá alegria Tchau 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 Tchau, tchau.